Fala ai pessoal de beleza, aqui me fala novamente sobre o Gastrogames Estamos aqui em volta com mais um jogo de Ancestor ai pro canal pessoal Vamos lá dar sequencia agora com esse jogo elecrizante Então essas missões doidicia, doidicia, doidicia Eu já estou precisando procurar um Master adulto assim Pra levar um filme, só que não estou achando Hoje no vídeo de hoje, nós vamos tentar Avançar mesmo as regiões Ir até a outra queda do cimitéoro E principalmente fazer esquivas, salvar os animais e os primários E aí, vai deixar nas costas Cadê o Outrinho vai pegar esse outro só, porque eu acho que se não me engano O que é que saiu? No período de hoje, nós vamos... Se proteger contra alguns animais. Outra cidade ainda dá espelho. Vamos lá. 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 para matar animais vou evoluir essa parte de caça também que vai ajudar a evoluir bastante eras quero tentar achar mais uma telha e pega e pega isso ai, bora lá não sei se vai ter uma vai serenite por ali, mas deixa eu ver por ali vai ter aquela cobinha que fica sempre aqui, né? uma cobinha que ficava por aqui seria bom a gente matar ela também parece que ela não está mais aqui não, ela saiu daqui, não é mais o habitat dela ela também mudou mudou de habitat pra onde nós vamos? vamos em direção acho que a... não aquele meteoro, mas esse aqui, ó tá submergando pra cá morreu morreu caramba, já matei um macaco já ai caramba vamos lá vai ter um macaco e ai... que pode possuir porque o que acontece eu acho que é isso e vai ter que ver que é isso vamos ter que ver com o meu querendo fôlego Nossa, a gente perdeu um macaco Logo no começo A gente fica demais Eu pensei que ele conseguiria mergulhar ali Mas não sabia que a caca a gente já levaria ele Precisa aprender a nadar com os macacos Coitado, eles vão sofrer muito Olha ali Estou perdendo muito clã pessoal Muito clã de macaco mesmo Vai, sobe aí, sobe, sobe Certo, não dá Essa pedra aqui provavelmente o macacinho não vai conseguir isso aqui mesmo não Não dá 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 Que não Esse habitat Já começamos péssimos isso Chegamos, fomos bem seguros Vamos analisar, vamos fazer pelo menos com o salto evolutivo pessoal, senão a gente está perdido aqui, não tem imagem direito, não tem, evolutivo não, é, geração Melhorou, não tem nada para aprimorar, né Não, vou ficar nesse, esse é o único que vou aprimorar, beleza, gente, já Vamos lá para ativar Acabei de ativar porque a gente não tem Não, mulher eu não vou levá-lo Usa ele Apesar que ele não vai muito longe também, né Por conta do Ele ser doce É, aqui é mulher, aqui é mulher Leva nas costas Leva nas costas Leva nas costas Ficou muito doce A gente tem que aprender A gente tem que aprender A gente tem que aprender a atacar A gente tem que aprender A gente tem que aprender A gente tem que aprender Então, tá vendo, o cachorro O cachorro A gente tem que aprender ... U � presence Eu entre peço Pega, pera, não! Pega, 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 pega! Meu Deus, a sua fala, a sua vida é só uma coisa. A sua vida é muito perigosa essa aqui. Essa pedra fica um caramelo aqui também A gente vai começar a levar pedra para afiar os locais Pega, 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 segura a pedra Agora vem todos os macacos Vem não, vem não, vem não macaco Eu vou destruir minha geração de macaco assim Eu vou pular uma evolução Porque não está dando certo aqui não Ficar nesse local não está dando certo não Nossa, está um ferido aqui Vamos dar um salto evolutivo porque está feio Cuidado, todos os macacos cansados Olha, olha o pulo aí, macaco Vamos ver se está chegando até o momento mais rápido Vamos fazer um salto evolutivo porque não está dando Vamos fazer um salto evolutivo porque não está dando Um salto evolutivo Realmente Esse aqui não está indo Não dá para fazer também Um feito de evolução, um feito de evolução Nossa senhora Está em uma situação muito, muito complicada Faína, tem faína por aqui não Eu sei que é um local onde tem um gavião para a gente derrubar pelo menos Eu vou jogar um gavião aqui, eu sei que dá até para a gente matar Se der para matar também, porque... Opa, o que que fez com os macacos que estão me seguindo? Pode voltar Pode voltar todo mundo A gente podia voltar para outro acampamento também, que entrei assim lá na pedra Mas... Eu faço macacos no meio da floresta até agora Com clãs desse tamanhinho só Para mim acho que é fofo ainda Doippers Põe, cadê o... Mas... Opa Pode voltar Quem está aí? Isso, quer partner Talvez Vamos Paz Mano, esse macaco tá sofrendo muito. Desangramento, ferimentos. Vamos pelo menos descansar com ele. Ai. Mais um que não aguentou. Temos mais um macaco aí. Vamos ver que a madrugada falecer. Bom, esse é o único macaco que temos aqui agora. Vamos lá. 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 Vou carregar os macaquinhos, os macaquinhos poderiam ficar por aqui, mas não estão ficando mais Cadê o outro macaquinho? Tanto mais pequeno Vamos fazer o que né? Tente atacar o tiro e as coisas, não tem o que fazer Tem que aprender Oh! Eu não sei Se assim Bandejar ficar por aqui Vou impedir O baixoか AAA Tem que tentar avançar devagar Como a gente fazia pelas árvores E das árvores a gente tem que identificar Algum animal, alguma coisa Ali eu acho que tem que ter algum animal É meio vermelho esse círculo viu Macaquinho, não sei se é água O que que é Temos uma cobra ali, não temos? O que? O que? O que? O que? Tchau 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 Eu preciso achando que o macaquinho Eu preciso tomar uma água ou alguma coisa E aí E já de novo novo esse time Ele vai matar o plantelinho aqui vai sair aí na casa pula na árvore E aí Sai daí, macaco! O Chibi só quer caçar a gente! Nossa do céu, mano do céu! O Chibi tá muito foda! Sai daí, macaco! Nossa do céu, de novo, mano! Caraca, velho! Tá foda! O Chibi! O Chibi! O Chibi! O Chibi! O Chibi! Eu tô mais violento na área, mano! Você tá louco! O Chibi! O Chibi! O Chibi! Com massa de água você pode Uma hora que a gente estava afiando Caladinha pega, troca de mão 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 um moedor com as pedras. Eu acho que vale muito a pena que é um moedor, moedor não uma coisinha né. É bom a gente fazer isso aqui também ó, ficar aqui passando isso aqui ó. Vamos adorescer uma atrocidade também pra eles que eles estão precisando. E aí O que é isso? Agora que eu vou só operar aqui, largar rapidinho, tentar pegar essa pedra, fazer o... O que é isso? 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 Não dá para alterar em nada, ela é assim mesmo, e é assim que ela vai curar ferimento. Então solta. Vamos usar o cheiro. E aquela fruta ali dá? Será? Não dá para alterar em uma folha, não dá para alterar em uma folha. A gente alterou. Ele sabe que dá para usar pedra para atacar os animais também. Bater com os animais com pedra, né? Mas deixa eu fazer a motricidade que está precisando. Faz aí, vamos com isso. Já pegou quase dois macacos nesse episódio. Perdemos dois macacos na verdade. Perdemos dois macacos na verdade. Eu acho que a gente só aprende a nadar agora também, né? É tão bom se a gente fosse para o mar, para algum local. E aí, vamos lá. Não tem nada de uma procidade amadurecida. Por exemplo, não. Bora dormir pelo menos, porque dormir está necessitado. Não tem nada de uma procerta nenhuma canzone. Olha lá, pois você pode não Bater. Você tem o скорее testing nichas. Você se espera né? A gente vai conseguir aumentar outros tipos de... Agora é possível, mas agora também vou fazer as outras coisas que são necessárias Medo de cobra Comida, está escassa a sua comida, né? Agora a gente está com a pedra, está com a pedra na mão? Você está com a pedra na mão? Tá Você está com a pedra? Você está com a pedra? Você está com a pedra na mão? Você está com a pedra na mão? Quais são as modificações que a gente pode conseguir, conseguir, vamos alterar. Pega, vamos trabalhar para fazer uma operação, mas não dá, então larga. Larga, porque ainda não é possível fazer a operação para você. Sério que não temos nada de macaquinho perdido. Eu acho que vou sair daquela pedra. Acho que tudo em cima da árvore. Vou sair de cima das árvore, mas não tem jeito nenhum. É um jeito de proteção isso aqui. A maca está para ali, olha. Vou usar todos os mecanismos de proteção que eu tenho na floresta, senão, pelo que eu estou vendo, eu não vou conseguir avançar nesse jogo. E olha que eu estou ruim mesmo. Não nega. Claro, estou atendendo devagar. Olha lá, outro tigre. Meu Deus. Meu Deus do céu. Sobe, 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 sobe um caca. Está doido. Está doido. Ali tem uma cobra. Um local de meteorito, né? Que eu poderia avaliar. Uh, uh. O rio. O bostinho, estamos querendo ir para onde? O que é aí, dona cobra? O que você mandou? Uh, vai ficar em mim, né? Tá bom. Fica então. Então, a fumaça tá pra lá. Ótimo que nós vamos aprender a nadar a partir de agora, né? Nós vamos aprender a nadar. Vamos aprender a nadar. Eu não estou correndo perigo pra essa exploração, viu? Posso tirar que eu alcance ali antes de ficar no vermelho. O ponto de natação não está dando ainda. Vamos atirar? Vamos! Nós estamos mais longe do que a nossa... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas em si não tem nada pra acertar. Muita o cheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ui, bosta. Mano do céu, um crocodilo. Dois crocodilos bem no local que caiu a coisa doida. Aqui é um lago pra identificar. Ainda assim, aquele crocodilo tá pesado ali. Não vai chegar até lá, sério mesmo. Cadê eu ir até lá? Cadê eu ir até lá? Tchau, tchau. Tchau. Será que ninguém consegue desfazer esses crocodilos só pra me pegar aquela pedra? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Melhora o moro aí. Vamos pra ali, ó. Vai. Tudo um local de queda só ali. Tá bom já. Cheirou já o local. Agora eu quero saber como voltar para o ninho, né? Que a nova gente vai voltar para o ninho, já. Vai aqui, mas tem que voltar para o ninho. Se a gente tiver algum neurônio aumentado, alguma coisa, eu vou evoluir. É uma evolução, pelo menos, um segundo. É uma evolução, pelo menos, um segundo. Vou pegar o avião, vai. O que eu descobri? Descobrimos outro local, Grande Lago, Oasis das Magens do Lago Não gostei Descobrimos outro local, Grande Lago Nossa rede de percepção O globo branco ali no meio Já está bem elevado Mas eu vou encerrar o vídeo aqui pessoal Nessa margem A gente vai para a evolução Para nossos filhos No próximo vídeo A gente vai dar continuidade Dessa parte Vamos descansar o macaquinho aqui E é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Um abração a todo mundo Até a próxima Fique com Deus Eu fui